E aí galera, Anguardo aqui com vocês, e hoje a gente vai estar fazendo uma run bem especial, tá? Não é segredo pra ninguém que acompanha meu canal que eu tô desesperado tentando fazer a abominação dar certo. E quanto mais eu jogo com a abominação, mais eu tô vendo que a abominação foi feita pra rodar com outra abominação. Eu comecei tentando pôr uma abominação no time e outras coisas aqui atrás. A abominação surtava o resto do time, não tava dando certo. Eu falei, pô, posso pôr duas abominações então e o restante do time. Fiz isso, foi pior ainda. Eu falei, caramba, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr um roundmaster e três abominações. Porque o roundmaster tira o stress de todo mundo. Foi muito pior ainda, por quê? Porque o roundmaster surtava. Então vamos tentar quatro, por que não, né? Deve ser uma coisa pior ainda se eles wipearem e a gente perde quatro trinquedos lendários e tá tudo certo. Oito no caso. Tá, então o setup ideal pra essa runinha. As skills é diferente, tanto faz, tá, galera? Eles sempre tem todas as skills, então a gente vai usar o restrain padlock, por quê? Tira 25% do dano feito pro time da skill transform e tira em 25% o stress dele mesmo se transformar, certo? Book of Sanity pra tirar o stress ainda mais em todos eles, beleza? Esse é o setup. A teoria é essa. Esse cara aqui atrás eu fiz ele especial e coloquei duas trinquedos de stress pra ver se funciona melhor, certo? Qual é a sacada desse time? Os dois aqui atrás vão ficar na forma humana, ou seja, eles têm acesso a essas quatro primeiras skills, certo? O que isso aqui faz? Stun e dano. Isso aqui, blight. Isso daqui tira o stress e rilo HP, certo? Os dois da frente vão ficar no modo besta. Eles vão ter acesso a essa skill mais essas três. O que essa faz? Dano em área. Essa aqui, dano single target pesado. E essa daqui, dar knockback e dano, certo? Então o que a gente vai fazer? Na hora que o HP dos dois da frente estiver baixo ou o stress deles estiver em alto, a gente passa eles pra fileira de trás e os dois de trás pra fileira da frente. Fez sentido? E fica repletindo o ciclo. Quem tá aqui atrás tá se curando e tirando o stress, quem tá aqui na frente tá matando os inimigos. Beleza? A tática é essa. Vanguard, você acha que isso vai funcionar? De jeito nenhum. Eu acho que isso vai falhar de uma maneira épica. Mas Vanguard, você vai tentar, é claro, for science. Então vamos colocá-los aqui em cores distintas, tá? Essa aqui vai ser a abominação albina. E aqui atrás vai ser a abominação negona. Beleza? Só pra falar que a gente não é racista. Vambora, tentar. Essa aqui vai acabar mal, não preciso nem fazer pra ver. Se funcionar, eu vou ficar impressionado. Então vamos pegar tudo que a gente pode aqui pra fazer isso ser o menos doloroso possível. É um destaque de tocha porque é um marran curta. E lógico que eu vou testar isso no marran curta porque eu não sou idiota agora. Ai meu Deus, isso não vai acabar bem. Beleza. Então, já vamos começar trocando a posição deles, porque os dois que estão na frente estão estressados. Beleza. Vambora. Essa parte não tem scout, essa parte não tem trap e desarme, tá galera? Então, a gente sempre pega o cara que tá com menos estresse e arrisca. Por um milagre da natureza, ele deu certo. É, todo mundo nível zero, tá galera? Então, se funcionar aqui, vai funcionar em qualquer lugar. Beleza? Na verdade, o Pitou aqui tá nível 1. Ele é antigo, eu acho. Não é? Bom, a gente vai ver daqui a pouco. Então, pessoal que tá atrás. Primeiro turno. Vamos dar uma gosmada aqui. Qual que é o dano dessa porcaria? Dois? Não vai fazer diferença. Então, vamos dar stun aqui. Beleza. Com ele. Transformar em iluminação. Modo capiroto. Dar um rage e matar ele. Sua formação está rompida. Mantenha a ofensão. Vominação modo capiroto. Beleza. Dar um slam não vai dar certo. Um rage vai dar. Se matar ele. Continua a onçada. Destrua... Com eles aqui atrás. Tirar o estresse e curar. Até que o estresse riu for alto. Oito. Dod. Beleza. Plankar aqui na frente. Decisivo. Bummel. Mesma coisa. E é o seguinte, tá, galera. A Buminação é o personagem mais OP do jogo. Certo? As skills dele são todas quebradas. Por isso que eu tô usando quatro. Já que ele é OP e ele é individualista, por que não pôr quatro? Entendeu? Essa que é a lógica disso daqui. Continuar atirando o estresse deles aqui. O pior de tudo é que o grupo tá até dando mais ou menos certo. Beleza. É, no caso, qual que é o move disso? Eles ainda dão o move 2 back. Nossa, vai entender. Tá, vamos curar o estresse dele? Vamos. Ele ainda tá com 18. A gente tem que zerar o estresse dos caras de trás pra no próximo, na próxima batalha a gente inverter. É só usar eles, se for extremamente necessário. Vamos continuar curando o estresse. E o pior que funciona, porque o estresse que os dois da frente acumulam é menor do que o estresse que os dois de trás tiram. É, tipo, você tá rilando o dobro do estresse que tá acumulando. Na teoria dá certo isso que eu tô fazendo. A não ser, claro, que você pegue um NPC que te põe um estresse wave todo turno. Parece que a gente sabe o que eu tô tentando fazer. Vamos dar um Rake. Confidência surge quando o inimigo cumpre. Continuar atirando o estresse. Eu acho que isso zero o estresse dele, não? Quase, ficou com dois. Tá ótimo. Com ele, vamos dar um stun nesse cara. Só pra ele não pôr estresse em dois, tá? Não vamos arriscar não, porque provavelmente é o que ele vai fazer. Eu não sei se no Rank 2 ele pode dar facada ou estresse, o que ele faz. Age. Deu um roll baixo de dano. Zerar o estresse aqui atrás. Beleza, com ele. Vamos cacar. Agora eles vão desvirar a besta e curar o estresse do pessoal. Desvirar a besta e curar o estresse do pessoal e se dar um heal. Certo? Faz sentido. Deixa eu lembrar o que essa desgrama desse Curio faz. Eu lembro que era Holy Water, a gente traz a Holy Water pra ele. É, Holy Water, ele tira um Creep negativo ou uma doença. Eu acho que alguém tinha Creep negativo ou não tinha. Eu não sei. Não, não tem. Então não serve pra nada com esse grupo. Beleza, vamos fazer a dança das cadeiras aqui com o pessoal. Deixar sempre os dois que estão com menos estresse na frente. Curar esse Bleed aqui atrás. Beleza, deixa isso aí quieto. Surpreendentemente, a gente fez Scout. É, não vamos entrar ali porque não tem porquê, tá? Tipo, a gente pode pular uma sala. Usar a primeira pá. Eu tô impressionado que isso tá dando certo. Sério, eu não... Eu tô boca aberta. Eu nunca achei que isso fosse funcionar. Luta. Luta. 3 de Speed por 1 round. Então, de novo. Com ele, nessa vez, nesse primeiro round, eu vou dar um Insta nela pra ela não estressar eles. O problema desse grupo é só um, é estresse. O resto eles passam por cima. Beleza. Então, modo Capirota. Pancar lá atrás dela. E aí, como o Fiend caiu, a Fiend floresta esperança. Mesma coisa. Cara, que grupo chato de jogar. Matar ele. Vou tentar, pelo menos. Não rolou. Modo Capirota aqui. Beleza. Matar ele. Matar ele. Lembre-se de que a desconfidência é um ator lentamente e insidioso. Matar ele. Beleza. Continuar. Batalha. Tranquilo. Não dá pra acertar a quarta fileira. Ponto fraco de abominação. Não tem como acertar a quarta fileira com eles. Esquenta, não. Continuamos clicando em dois botões a luta inteira. Guardi, mas é muito chato você clicando em dois botões. Eu também acho, galera. Vocês pediram pra eu fazer um grupo de abominação que funciona. Eu juro que eu tô tentando. Vou ele aqui. Modo Capirota. Grata-se. Ah, o Hacker tem chance de matar essa meleca. Ah, uma chance baixa. Vamos tentar. Mas não é que matou. Ou não. Não, lógico. Deixou ela com um de HP porque eu mataria. Threso Wave nele, tranquilo. Death Wait. Apenas as minhas perdas e concentração. Eu acho que esse grupo aqui funcionaria melhor em Weld, porque aqui tem esse filha da mãe que fica gerando estresse, mas é bom, a gente tá pegando os piores grupos possíveis também pra esse time. Então vamos dar um Slam, mas Slam não funciona na terceira fileira, vamos matar ele no crítico, crítico strong. E reparem isso, ele sabe que o ponto fraco do grupo é estresse, eu acho muito massa isso, tanto que a AI do computador é esperta nesse jogo, tipo, ela foca os personagens certos, ela põe estresse nos caras certos, é muito bem feitinho. Beleza, pelo menos ele dividiu o estresse um pouco agora, ele deu dodge, strong. Continuar atirando o estresse da galera aqui atrás e enchendo HP. Quanto mais a gente enrolar a luta, melhor é. Beleza, com ele matar. Isso aqui dá stun ou não? É lógico que não, porque daria. Matar, às vezes também não pega o rank 3. Mas ele vai dessair do modo capiroto. Se o estresse real que ele desce na hora que ele saísse do modo capiroto fosse melhor, a abominação era uma classe melhor como um todo. Tanto faz com que eu abri o chefe. Beleza, vou continuar. Collector, saudades! Vai ser divertido. Vamos tentar dar um stun nele. Temos 3 tentativos. Resistiu a primeira. Resistiu a segunda. Não dá pra dar stun da terceira. Que legal, bom saber. Então, gila seu estresse. Nota mental, pôr o cara mais estressado sempre atrás. Modo capiroto. Pancar ele com Rage. Cara, o personagem nível 1 fazendo 19 de dano sem crítica. É muito papelão esse aí. Beleza. Matar um dos Highwaymen, só tentar. Deu do roll baixo. Tinha que pegar a crítica pra matar também. O único problema desse grupo que eu vejo no rank 6, vamos dizer assim, é que se eles forem focados, você se fudeu. Porque você não tem como rilar. Como eu falei, é personagem independente. Eles não trabalham em equipe. Eles são fortes individualmente. Vamos dar um Manaclis aqui pra matar ele. Se não, ela vai rilar. Pô, ela vai rilar de qualquer jeito. Pelo menos deu stun. Ganhamos um turno. Essa luta aqui vai demorar uma meia hora, já avisando. Talvez até o turno 40 a gente ganha isso aqui. Electro, strong. Beleza, vamos virar modo capiroto aqui. Não, porque ele tá precisando de rilar estresse. Vai fazer isso, mas vai ser de outro jeito. A mesma coisa aqui atrás. E o Collector é um bom teste pra esse grupo, porque Collector é strong. Vamos tirar uma bandagem isso. Vamos tirar ele do modo capiroto, porque ele tá precisando de healing. E lá ele mesmo. Vamos ciclar um pouco a fila. Esse cara é perigoso. Ahn... Beleza. Se cura. Você, com certeza, se cura. Beleza. Por que eu não posso virar modo capiroto? Ah, legal. Eu posso virar uma vez, só por batalha ainda, modo capiroto. Que classe de legal. Ou seja, você não pode ficar entrando e saindo do modo besta. Ou seja, isso aqui não dá certo. Tá, galera? Porque, tipo, depende de você poder fazer isso várias vezes. Batalha. É aquela. Bom, a gente sempre pode lutar no modo humano quando precisar, né? Vamos dar o slam aqui nele. Vamos saber disso. Virou modo besta, tem que ficar no modo besta. Sabia que o Collector punha bleed, não. Tá, vamos trocar de posição os dois aqui. Com ele, vamos usar a Rake. Você, cura o próprio bleed. Se heala. Eu tô com curiosidade pra ver como que esse grupo aqui vai ser no nível 6. Spirit Stress. Aí ele não pode virar mais besta, então... Vorfada. Eles têm uma certa sinergia com o Plague Drop. Só que não. É, eles não têm sinergia com bosta nenhuma, tá, galera? Eu tô zoando. Gorfada. Vamos começar a gorfar até a morte aqui no almoço. A gente deu uma gorfada crítica. Viu, o Collector tá abrindo a boca. Ele acertou a mira. Vamos rilar o stress aqui atrás. É, rilar ele. Como ele não pode virar mais besta, nem vou esquentar em tirar. Vai se bleed. A gente zerou o stress, tá melhorando. Mas ele, lógico, vai dar protection aqui atrás. O Lagra, ela não curou ele. O que é bom, porque agora a gente pode matar ele no Rage. Pegou o crítico. Viu um pouquinho de stress. Tranquilo. Começar a usar Rake. Rake é forte contra esse NPC aqui em especial, porque ele dá protection, tá, né? Então você consegue, na pior das hipóteses, ou pega dois ou pega ele, o que ele tá protegendo. Então, vamos continuar o modo gorf aqui atrás, ou não? Vamos, é, vamos, porque não tem por que não fazer isso. Continuar rilando e tirando stress aqui atrás. É, quantos rounds de bleed você ainda tem? Só mais um, então, beleza. Se rila. Ela vai se rilar, lógico, porque ela não faria isso. Porque aí você mataria ela, Vanguardia. Eu avisei que a luta ia demorar 30 turnos. Continuar o modo gorf. Rake. Eu tô me sentindo um Chambler agora. Só pôr no dot, 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 Grip Claw, dot, dot, dot. Dá pra você parar de mim pôr bleed, Collector, por gentileza? Um kill. Você ainda pode transformar? Pode, então. Avança uma fileira. Uma fileira. Vai se rilar. Rilou ele, ótimo. Agora a gente mata os dois Hades. Ele sumora mais três e a gente resgata a luta. Vamos lá. Eu preciso tentar um grupo assim. Abominação, Jester, Jester, Vestal. Eu acho que isso pode funcionar também. Vamos lá, ele. E aí sim, eu trolei, tá, galera? Na boa, eu de verdade eu não sei como fazer a abominação de ser um personagem forte. Ele é forte, mas a falta de sinergia dele é mortal. Vou continuar rilando o stress aqui atrás. Sumorou mais três Hades, claro. É o que o Collector faz. Continuar se rilando aqui na frente. Você continua no Rake, porque você está com 30% de dano. Beleza, você, Gorfa. Você acaba de tirar o seu stress. Um crítico de 14, Strong. Ah, meu Deus. Que grupo chato. Nossa senhora, as coisas que eu faço por vocês. Deaths doar nele, eu acho. Eu acho, tem quase certeza. Beleza, tá valendo. Vamos dar uma gorfada aqui pra acelerar o processo. Trocar a posição dos dois, porque ele vai ficar os próximos 30 turnos se rilando. Fake. Matou um, tá bom. O Collector simulou mais um. Ele não entrou na Deaths doar. Então vamos tirar o Bleed dele. Tem um Bleed de 4. Senão, eventualmente, alguém vai dar uma pancada dele. Porque tem tudo. Ele. Não que eu ache que o Highwayman não vá fazer isso de qualquer maneira. Claro, vai. Mas não. Não deu. Obrigado por cooperar, Sr. Highwayman. Beleza. Se healer. Ainda tem alguém assistindo. Ainda eu posso parar o vídeo. É, tá. Ele tá com HP full, então. Gorf? Impressivo. Impressivo. Corfada crítica. Alguém abriu a boca aí que eu vi. Rake. Ele morre pro Blight se ela não healar ele. Porque é claro que é o que ela vai fazer. Você, segura. E sim, galera, de curiosidade. Esse grupo não funciona com o Boss, tá? Isso eu já tenho certeza. Mas eu achei que o Collector não ia ser tão difícil assim. Mas tá pesado. Tocar ela logo. Manaclis aqui pra matar ela. Pra parar de curar eles. A gente acelera isso aqui pra acabar antes do ano novo. Você se cura. Você não pode mais entrar no modo besta. Então se cura. Repara que o stress aqui atrás tá zerado. Mas o que tá no modo besta tá acertado. Beleza? Ele simulou mais um ad. Morreu ali atrás. Inforcente. 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 E assim, se eles pudessem usar as skills em qualquer ranking, também funcionaria bem esse grupo, tá, galera? Ele tá com 84 de stress. Então a gente puxou o máximo que dava. E lá, ele mesmo. Então os dois de trás podem virar abominação agora, mas eles precisam de healing. Então, vamos começar a gorfar pesado nele agora. Comunou mais um ad. É, isso não vai ter fim, né? Bom, dizem os devs que a partir de um certo turno, o Collector para de fazer isso, pra luta não ficar infinita. Vamos descobrir se é verdade. Não vai servir pra isso. E lógico, um vídeo de duas horas no canal, né? Que é o que eu precisava. Orfar. O Blight nos dois, ótimo. Orfar aqui também. Healing. Do que mais de cinco turnos, ele acaba de encher o HP. Multiplique esse número por dois agora, dez turnos. Você, se heala pra você tirar teu estresse. Você, Gorf. Se heal. Morreu um. Morreu um. Gento. Isso é como uma vida se levou. Pelo Death's Door. Ah, acho que... Não, ele vai ficar com um de HP. Vamos começar a mudar a estratégia. Estunar esse Collector, senão nós não vamos acabar isso aqui hoje. Essa estratégia claramente não tá funcionando. Vamos lá. Estacar o Bleed, por que não? Vamos tirar o Bleed aqui da frente. Curar ele. Tirar o Bleed dele também, porque tá com o Bleed de quatro. Quanto você tem de debuff? Oito. Você tá morto. Vamos curar ele, que é a melhor coisa que eu vou fazer, vai. Não vai adiantar a gente dar auto-stan no Collector. Ele já tá estudando. Vamos ver mais um. Turno dezessete. Eu nunca passei turno vinte numa luta. Death's Door. Primeira Death's Door. Death Blow. Perdemos o primeiro abominação. A gente vai wipar nesse aqui, não tenho fé. Mais pelo dano do que qualquer coisa. Você troca de posição com ele. Segura. Você moda o Capiroto. Dá um Slam aqui. Começar a focar dano nesse cara, ver se a gente salva pelo menos as Trinkets. Porque essa Ranker já desistiu. Esse grupo não dá certo. Tipo, wipar num Collector em Rank Zero é... Nossa, é ridículo. Beleza? Mover os dois. Beleza. Tirar o Bleed dele aqui, só pra ele não wipar. Focar em um dos dois. Ele não pode mais transformar, então... Uma Nacris aqui. Deixou ele com um de HP, né? Porque senão mataria e seria fácil pra gente. Gorfar. Pegar o Blight e mata. Resistiu, porque, claro, mataria se ele não tivesse resistido. Beleza, plano B. Dá pra sair desse combate? Não? Não? Com você eu não posso tentar. Eu tenho que matar um. Vou tentar matar um. A gente tenta com ele. De novo. O pecado não é em ser desmantado, mas em falhar de reconhecê-lo. Beleza, galera? Então, como o Uyuni falou que não tem vergonha em você falhar, você tem a vergonha de reconhecer que não deu certo. Claramente, esse grupo não funciona, tá, galera? A gente não conseguiu fazer um Collector na RAM fácil com o grupo nível 0, ainda tinha um personagem nosso que era nível 1, que era o Pitou. Então, obviamente, abominação 4x, a não ser que a gente troque essas trinkets e ponha trinkets de dano. Não vai funcionar. E se a gente fizer isso, eles não vão aguentar o estresse. Então, de boa, tá? Abominação funciona se você põe um na par de tiver um Jester ou um Roundmaster pra tirar muito estresse deles. O seu grupo inteirinho tiver com trinket anti-estresse. Mas, honestamente, não vale a pena, tá, galera? Eu acho que abominação é uma classe que não tem lugar no jogo. Então, a não ser que alguém dê uma sugestão de como fazer isso aqui funcionar. E tudo que vocês derem e que eu achar que é válido, eu vou testar. Não tem por que fazer, tá? Tipo, pra mim é uma classe que eu não consigo fazer dar certo. De verdade, tá? Tipo, isso aqui era a minha última tentativa. Eu tinha alguma esperança, mas o Collector mostrou pra gente que o grupo não funciona. Tava indo bem enquanto a gente tava fazendo as runs de lixo da sala. Boss eu já sabia que ele não aguentava, mas se ele não aguenta o Collector e não aguenta o Chambler... O Chambler ia ter tudo bem, porque o Chambler era um boss opcional. Mas se ele não aguenta o Collector, ele é um grupo que não funciona, tá, galera? Você tem que aguentar matar o Collector fácil. Beleza? Se melhora conforme você passa de nível ou não, eu não sei. Mas a minha opinião é que toda classe que eu vejo até hoje no Dark Dungeon, conforme você sobe de nível, ela fica mais fraca. Então eu duvido que a abominação vai ser diferente. Então, é o que eu falei, se você tiver uma abominação, o resto do grupo inteirinho pra lidar bem com o estresse, pode até ser uma classe forte. Mas, de novo, eu não vejo por que fazer isso, tá certo? E eles, obviamente, não funcionam bem entre si, ficou provado aí no Collector, tá? Então vamos sair da quest, abandonar, tá? Não tem por que a gente fazer. A gente só vai perder as trinques. Onde não há perigo na tarefa. Não há glória em seu desempenho. A generosidade do Hamlet não é nada que eu perco. quando comparado com a condição de se torna o Acre. Beleza, galera. Então, se alguém tiver alguma sugestão de como fazer ele funcionar, tá? Tipo... É o que eu falei, a única coisa que talvez dê certo, porque eu não tinha a trinque na época que eu testei, é colocar uma abominação só no grupo, colocar o Cutista, Jester e alguma outra coisa, provavelmente um Bounty Hunter, e pôr um Restraining Padlock pra ver se essa skill de ficar transformando não causa tanto estresse no grupo, tá? Mas a minha opinião é que não vai dar certo. Beleza? Depois eu tento fazer esse grupo, trago num vídeo separado pra vocês, e a gente vê, tá? Mas o grupo de quatro abominações, obviamente, não funciona. Beleza? Então, obrigado aí por terem assistido, espero que vocês tenham gostado desse experimento. Se alguém conseguiu fazer essa classe funcionar, deixa nos comentários e a gente tenta num vídeo futuro, beleza? Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo do canal. Aquele abraço.